O docente político da Universidade Nacional Timor-Loroceca, o NITL e o Camilo Simenas Atol e Hirakne, também de parte, aceitam o líder carismático, Xanana Guzmão, que desafiou o oitavo governo, que viabiliza o seu partido Fretilene. A atua toda a estratégia e a nova visão foi o governo Nenian. Não é Camilo Hadeden, o governo Idagora, a beledade, a atua continua a sair da dívida com o oitavo governo anterior, a Laona, mas tem que ir a plataforma foi o Liliu e a área petróleo, a atua senerté pela satisfação linha orientação foi, o oitavo governo agora da ONU e continua. O ensino é um bom serviço para o governo Nenian. É claro que a realidade é que o oitavo governo parece que o Nenian é que o Nafatin mantém o oitavo governo e o Fratilene da Ciclatama é o oitavo governo. Então, precisa ter que ir a visão, ir a estratégia, ir a lina orientação. Então, o ensino é que o Belo Fratilene continua o programa, o plano, o AIMP, o grupo, o senador Teracek e a lina orientação. Não é que o Nenian ainda não tem a questão, não é que o Nenian precisa ter que ir a lina, não é que o Nenian é positivo, não é que inspira o oitavo governo, não é que o oitavo governo, não é que agora continua a liderar o Citaúro Matanguá, não é que precisa ter que ir a boa bala, não é que precisa ter que ir a lina. nem acesso com o Nenian, e a altura, agora, também precisa ter que ir a plataforma com a ida, não é que ir a orientação com a ida. Para o Nenian, o Fratilene, não é que o Nenian viabiliza o governo, não é que o plano é extraordinário, não é que aceita o líder AIMP, o líder Sanano Guzmão, o Nenian tem que ir a Timor-Lito, não é que o Nenian precisa, tem que conhecer tudo. Diretor Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos Carmo acrescenta, bem que o governo agora a cara continua o programa na Beulo Quijona, precisa a declaração para o público catac, e é benefício para o povo de Amores Dias, não é que o interesse seja o que. A lógica é que o Nenian continua o programa na Beulo, com a ligação partidária todo no programa, então ainda tem que ir a declaração para o público, que é que o Nenian mantém o programa, ainda não é, também liga o compromisso, ainda não é, liga para a realidade da solução para o problema que há, que ainda não é, então ainda não é, mas a questão é importante, mas tem que ir a declaração. Segundo, o Nenian, o oitavo goberno, o Nenian, se agora, se continua, tem que o ensaio para dinamizar o programa Sira, para que a gente tenha impacto, para que a gente tenha contribuição à direita para solucionar os problemas sociais, para que a gente tenha trabalhado. E a lorão se não se engrua fulano, e o seminário, e o salão catedral, senão na Guzmão, discorda o anoen líder partido balunian, quando há assunto da limitação fronteira marítima, não há teto em leia técnico, vai estudar o de dar a cada hora, mas timor-leste. Enquanto o assunto da limitação fronteira marítima, o governo timor-leste assina o acordo, o governo na Austrália, e a lorão em fulano março, e a lorão em fulano, e a nova Iorque. Além de nefantilmos desafio o oitavo governo agora, há total investimento para sentar-se em bote do setor básico Sirhanessan. Agricultura, educação, saúde, Macbela Atins e Objetivo Desenvolvimento, Plano Estratégico. Lolita Cabral, Dilma Suzeite, D.M.N.